Primavera em Pindorama Não vou ficar pra trás O que está acontecendo O nosso Brasil É o nosso povo Não lhe assumiu A discussão Chamou no Facebook E eles não têm Mais nenhum truque Não é Turquia Não é Grécia É o Brasil Saindo da Inés O que está acontecendo O nosso Brasil É o nosso povo Controle e assumiu